Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje eu vou ensinar vocês esse bolo de cenoura, olha que bolo, olha que bolo maravilhoso, ó, essa cobertura também que eu vou passar para vocês, já tem ela no canal, mas eu passo para vocês, tá? Os ingredientes ficam na descrição do vídeo, tá? Esse bolo de cenoura, ó, maravilhoso, hein? Já foi até comido já, meu marido ama bolo de cenoura, só que sem cobertura e o meu filho também ama bolo de cenoura com cobertura, então um gosta de cobertura, outro gosta de sem cobertura, tá? Eu vou pegar uma fatia aqui para vocês verem, que bolo fofo, olha aqui, ó, ó, olha que bolo maravilhoso, que bolo maravilhoso, tá? Olha aí, que bolo maravilhoso. Vou passar para vocês hoje, ó, olha só, que lindo, hein? Que lindo! 1, ó, ó, maravilhoso! Hoje nós vamos fazer esse bolo de cenoura, né? Então eu vou colocar 3 quartos de xícara de óleo, 3 quartos de xícara de óleo Olha, eu tenho essas medidas aqui, você compra aí nessas lojinhas, é baratinho Então essa aqui é uma xícara, essa aqui é meia xícara e essa aqui é um quarto de xícara Um quarto, então aí um quarto, aí são, você coloca 3 dessa para 3 quartos, 3 dessa de óleo Ou você divide uma xícara em quatro, né, tá, e olha, bem legal, tá, essas medidas aqui São baratinhas, tá, então é uma xícara, meia xícara, um quarto e assim, tá bom Então, vamos lá, já coloquei o óleo, então agora eu vou colocar 3 ovos 3 ovos, né, e uma xícara e meia de açúcar Pode ser refinado, cristal, demerata, aí é a gosto, tá, esse aqui é o cristal, eu vou usar o cristal, tá E aqui eu tenho 400 gramas de cenoura picada 400 gramas, é, dá pra você, tem umas balancinhas pra vender nessas lojinhas, é, vende de variedades Que, que você encontra uma balança pequenininha, assim, né, de cozinha baratinha, uns 20 reais, quer dizer, né Uns 20 reais mais ou menos, ou então você coloca 3 cenouras grandes, tá Então, eu vou por aqui também, né, isso Agora, eu vou bater, vou levar pra bater, tá Vou levar pra bater até desmanchar toda essa cenoura, tá, vai ficar tudo líquido, tá certo Daqui a pouco eu volto, hein Eu já bati a cenoura com o óleo, o açúcar, né, o óleo, o açúcar, os ovos e a cenoura Ficou bem, ó, tá vendo, bem líquida Ficou bem líquida, tá E agora nós vamos acrescentar a farinha e o fermento, tá Olha Então aqui, vou misturar a farinha e o fermento, tá Olha aqui A farinha, né, duas xícaras de farinha Então, eu vou misturar, né Misturar aos poucos, tá Então, eu vou misturar, ó Misturar Então, eu vou misturar, ó Esse restinho Olha 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 Agora eu vou colocar o fermento, tá Uma colher de sopa de fermento Vamos misturar, né Olha aí Agora Esse é o bolo É um dos bolos preferidos do meu esposo Um dos preferidos dele Ele gosta muito Ele gosta muito de bolo de cenoura Bolo de coco Bolo de abacaxi Só que ele não gosta com cobertura É sem cobertura Eu vou dividir em duas formas de 18 centímetros, tá Pode ser uma forma grande de 22 centímetros por 9 de altura Eu vou fazer duas hoje, tá Você pode dividir em duas formas de 18, tá Então, eu vou dividir Se for pra vender É bom pesar, né Pra ficar do mesmo tamanho os bolos, né Esse aqui eu não vou vender Então, eu não vou pesar ele, tá Vamos dividir Nas duas, tá Nas duas, tá Gosto de passar assim Pra dar uma espalhadinha melhor, né Eu vou pesar ele Só pra vocês verem Quanto que deu, mais ou menos, tá Ó Vou pesar nessa balança Eu tenho a balança pequenininha também, tá Mas eu vou pesar nessa aqui Só pra ter uma ideia, tá bom Olha, esse aqui deu 866 gramas Esse deu 816 gramas, tá Então, deu uma diferença pouca, né 816, né Deu uma diferença de 50 gramas, ó Mais ou menos 50 gramas de diferença, tá Então, não vai ficar menor Mas aí, se for pra vender Então, você pesa Pra ficar com o peso igual, tá Agora eu vou levar no forno Agora eu vou levar no forno Por 30 minutos, tá Que é forma pequena Então, eu vou pôr por 30 minutos A 180 graus Já está aquecida a 180 As fornas já estão bem untadas Enfarinhadas, tá E agora eu vou levar no forno Por 30 minutos, tá Joia E aí, o forno de vocês Vocês conhecem mais ele, né Pode ser que Dê diferença, né Pode ser que seja mais, né De 30 minutos ou menos Como vocês conhecem o forno de vocês, né Mais 30 minutos, no mínimo, tá E esse forno aqui Ele é bem quente, né Então, eu vou pôr lá, tá Agora vamos esperar assar Depois eu volto, tá Joia Se inscreva no meu canal Dá um joinha Compartilhe com seus amigos, tá bom Até daqui a pouco Vou ensinar pra vocês A receita de uma calda Pra cobrir bolo, tá Pra coberturas de bolo Cenoura, chocolate Né O que a sua imaginação quiser, tá Imaginar E aí Eu vou ensinar a vocês É muito fácil, tá É Uma lata Uma lata ou caixinha De leite condensado Tá Uma lata ou caixinha De leite condensado É muito prática, tá É Uma lata ou caixinha De leite condensado Tá Vou acrescentar Três colheres de cacau em pó Tá Três colheres Ou chocolate em pó Eu gosto muito de usar o cacau, né Mas pode ser o chocolate em pó Cinquenta por cento Setenta por cento Tá bom Aí E vou acrescentar Duas colheres De açúcar Pode ser cristal Ou refinada Tá Essa hoje Que eu tô usando É cristal Tá bom Então agora A gente vai misturar Tá A gente vai misturar Pessoal Olha Toda semana Vai ter Vídeo novo no canal E não se esqueçam De se inscrever no canal Dá um joinha Tá certo Compartilha Com seus amigos Comente Tá Toda semana Tá E ative o sininho Hein Pra receber em primeira mão As novidades Tá Olha aqui É A gente mistura aqui Bom Mistura bem Tá Olha Você mistura No leite condensado Mistura super bem Ó Tá vendo Agora eu vou acrescentar Uma caixinha de leite Tá Uma caixinha Ou uma latinha De leite Tá A mesma medida Do leite condensado De leite Tá bem Então vamos mexer Né Pra misturar Tá Vamos mexer Ingredientes na descrição Do vídeo Tá Beleza Aí eu vou pôr Uma colher De Manteiga Ou Margarina Tá Uma colher De manteiga Ou margarina Ó Tá E vamos levar ao fogo Vamos levar ao fogo Até engrossar Olha aqui Então nós vamos mexer Essa calda Até ela dar O ponto Tá Ela vai engrossar Essa calda É muito boa Viu Olha A gente vai Mexendo Né De vez em quando Dando uma mexidinha Assim Né E Devagar E essa calda Ela vai engrossar Tá Pra gente colocar No bolo Olha aí A calda Daqui a pouco Ela já fica Boa Tá Deixar Engrossar Mais Ó Engrossar Mais E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos agrossar um pouquinho para a gente cobrir o bolo. Então, pessoal, os bolos de cenouras já estão prontos. Agora eu vou desenformar. Já está frio. Eu vou desenformar para colocar a cobertura. Vou colocar a cobertura de chocolate. Eu já ensinei essa cobertura aqui no canal. Então, vou desenformar aqui. Então, vou pôr a cobertura. Vou colocar a cobertura nos dois bolos. Então, vou despejar a calda agora. Então, vou despejar a calda agora. Cobrir os bolos, tá? Olha que calda, ó. Olha que calda, ó. Que calda boa. Ela ficou bem grossinha. Se você quiser deixar ela menos, pode deixar, tá? Vou dividir aqui nos dois bolos, tá? Pode ser esse bolo de 18, né? Dois bolos de 18 ou um de... Então, vamos pôr aqui, ó, assim. O restante, ó. Uhum. Ó. Um. É. É calda. Calda bem grossa. Uma cobertura boa, bem grossa. Se você quiser deixar mais fininha, você deixa, tá? Mais ralinha. Ó. Um. Ó. Esse bolo de cenoura é um dos preferidos do meu esposo, só que sem cobertura. E do meu filho, Georges, também. Ele gosta muito, muito bom de cenoura com cobertura. Então, os dois, né? Só que o meu filho gosta com cobertura e o meu esposo sem cobertura. Tá? Olha, rendeu dois bolos de 18 centímetros. Pode render também um bolo de 22 centímetros por 9, tá? Olha, ó. Bastante a caldinha, né? Ficou bem, né? Bastante calda, tá? Então, é isso aí, pessoal. Vou passar receita toda semana, tá? Toda semana vai ter uma receita no canal, tá? E se inscreva no meu canal, curte, compartilha, comente, tá? E ative o sininho pra receber em primeira mão, tá? Muito obrigada. Que Deus abençoe. Beijos. Tchau. Tchau.